Este é meu desafio pra você, o continente escuro será o real campo de provas. A minha pergunta é, você estará lá? Essa é a frase de Bjorn Netero, filho daquele que foi um dos seres mais poderosos aí do mundo dos caçadores, Isaac Netero. Sim, o filho de Netero surge na história pra seguir com os seus planos, desbravar o continente escuro. Bjorn já foi pra lá quando jovem e isto por si só mostra o nível de força desse personagem, ainda mais quando adicionamos que ele trouxe consigo uma das calamidades do continente, superando seus males sem efeitos. Mas, será que isso é verdade? A pergunta que fica é, como ele conseguiu fazer isso? Qual o seu real poder? E se eu disser pra vocês que ele é uma calamidade ambulante? Quero saber mais desses segredos? Então se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, eu vamo tudo do Fusário, que faz um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero a todos vocês, estejam maravilhosamente bem, trazendo um vídeo muito legal do Bjorn Netero, que na minha opinião é top 5 usuário de Enem, que o Netero chegou a falar, só tem o Jim Freaks confirmado, mas o Bjorn certamente vai estar nesse ranking dos maiores usuários de Enem. Como ele sobreviveu ao continente escuro e por que ele está tão empolgado em voltar pra lá? Tem algumas respostas que o autor já deixou nas entrelinhas aí, tem a ver com os tesouros e as calamidades do continente escuro. Então assiste até o final, porque está muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, quer mais vídeos com esse, aproveita pra inscrever. Se você já é um caçador nível 1 bilhão de estrelas, faz o que? Dispara o like pra dar a força pra esse vídeo. Agora com vocês, tudo sobre os poderes secretos de Bjorn Netero. Então vamos lá meus amigos, Bjorn é o filho secreto de Isaac Netero. A existência do Bjorn era um segredo completo conhecido apenas por poucos dentro da Associação dos Caçadores. Tanto que até mesmo os zodíacos desconheciam sobre isso. Bjorn foi contratado pelo V5 há aproximadamente 50 anos. como a pessoa responsável por todos os assuntos sobre as expedições secretas ao continente escuro. Ignorando os avisos do seu pai, ele liderou um grupo de caçadores para o reino Kukan-Yu. Uma expedição para encontrar a planta alquímica Metallion por uma rota completamente nova e desconhecida. Bjorn e sua equipe tiveram sucesso em recuperar esta planta, mas no caminho de volta eles ficaram desorientados. Uma das calamidades surgiu e dizimou o grupo, deixando apenas 6 sobreviventes, incluindo um caçador que foi imortalizado pela ameaça. A expedição acabou falhando devido a morte da planta. E após isso, Bjorn começou a fazer os preparativos para uma futura expedição, procurando por indivíduos talentosos. Os meios e aprovação internacional do V5 e de Isaac Netero, que o proibiu de retornar ao continente escuro até a sua morte. E atualmente ele iniciou seus planos. Uma coisa é fato sobre Bjorn. Ele é uma fera no uso do Nen. Seu nome significa literalmente além de Netero, que já dá uma dica do seu real potencial. E eu aposto que ele sim, é um dos 5 maiores usuários do Nen do mundo atualmente ao lado de Jim Freaks. Sabemos que ele é vagamente poderoso em um grau inquantificável. E o talento em Nen parece ser, em grande parte, no mundo de Hunter x Hunter, hereditário. Consideremos aqui o quão poderoso a maioria dos Zotiks são e como quase todos são proficientes em combate. Gon tem o potencial mais bruto da série na questão de Nen. Tão Bjorn de, sem dúvidas, poderoso, apresentando um senso inato de equilíbrio como seu pai. As conquistas de Bjorn demonstram uma tremenda quantidade de poder e inteligência. Ele não só sobreviveu ao continente escuro, como atualmente está ansioso para voltar lá. Ele foi capaz de manipular as superpotências do mundo para endossar seu projeto por meio de um planejamento muito meticuloso. Sabemos que força não quer dizer nada no continente escuro. Então Bjorn é obrigado a ter habilidades de sobrevivência extremas e força como um dos poucos sobreviventes lá no continente que conseguiu retornar. Ileso, tanto em mente quanto no corpo. Sua posição como um tomador de decisões a tudo que se refere ao continente escuro implica que ele é um especialista proeminente neste campo. Então, com a sacada aqui, o Bjorn planeja isso há mais de 50 anos. E isso é mais tempo do que os níveis de treinamento físico do Isaac Netero, porém para um objetivo completamente diferente. Ele tem uma equipe especializada, montada com base nas experiências da primeira viagem. E acima de tudo, ele é extremamente confiante em suas habilidades e extremamente determinado. Dizendo quando se entregou para a Associação dos Caçadores para ser preso, que ele iria esperar o tempo que fosse necessário. E aqui temos uma dica interessante. Parte de mim acredita que Bjorn se encontraiu a doença de Zobai no continente escuro, tornando ele imortal no processo. O que reforça isso, sua longa espera, e mesmo agora, 50 anos após a morte do seu pai, ele não parece se importar e esperar o tempo que for necessário para atingir seus objetivos. A doença de Zobai é uma doença que é contraída no continente escuro e que acaba dando aos indivíduos incríveis poderes regenerativos que lhes permitem consumir até a sua própria carne como um sustento indefinido. Também é conhecida como a doença da imortalidade, porque torna os infectados incrivelmente difíceis de se matar. Só que a mente também acaba sendo afetada negativamente, levando o indivíduo à loucura. Então, como Bjorn poderia ser imortal com a doença, mas não virar um zumbi como seu companheiro? Bom, voltemos ao que sabemos da sua antiga expedição. Essa doença foi contraída quando uma equipe de expedição liderada por Bjorn procurava e encontrou o metalion e estavam voltando para casa. Aparentemente, a maior parte da equipe dessa expedição contraiu a doença de Zobai e a planta acabou secando e morrendo. Porém, meus amigos, o que ele tinha em mãos era chamada de planta alquímica. E onde mora a pegadinha aqui feita pelo autor, Togashi, revelou que todos os outros tesouros das outras expedições faziam. Rocha não tripulado, minério que gera eletricidade quase ilimitada quando colocado debaixo da água. A erva para todas as doenças, como o próprio nome diz, é uma panacea em forma de planta. O arroz nitro, o segredo da longevidade. O elixir da trindade, a solução mãe para todos os tipos de líquidos. Já a metalion não temos uma única descrição, apenas um título de planta alquímica. E eu creio que existe um motivo para o Togashi não revelar o que metalion, que Bjorn encontrou, realmente faz. A sua capacidade. E é isso que torna tudo mais interessante. Porque na alquimia aqui do nosso mundo, temos uma planta alquímica conhecida como leão de metal. É chamada assim porque transforma metais em prata e ouro. Em Hunter x Hunter, essa planta seria o equivalente, sem dúvidas, a uma pedra filosofal. Porque essa conversão de metal é uma habilidade clássica de uma pedra filosofal. E um dos atributos comuns dessas pedras é fornecer longevidade e também imortalidade. Quem é fã de Harry Potter ou Full Metal Alchemist sabe do que eu estou falando. Atrevo-me a dizer que dentro da expedição, a planta não secou de formas comuns durante o retorno de Bjorn e os membros. E a planta foi consumida por Bjorn, que também acabou infectado por Zobai. Temos inclusive algo que se conecta de forma muito interessante ao fato da planta secar e morrer, como foi dito. Olhem para esta capa de Bjorn Netero usando sua aura. Isso aqui é o mais perto que chegamos de uma dica sobre o que o seu Nim faz. O seu pai Netero tinha um golpe chamado Guan Yin Bodhisattva, que é a sua iluminação total. Mas o Bjorn Netero é feito em aparência totalmente igual a uma contraparte chamada Guan Yu, o deus da guerra. Então essa capa pode sugerir o poder de Bjorn. Manipulação térmica, cinética, sua mão está realmente queimando aqui nesse ponto. Então isso explicaria por que a planta Metallium secou. Bjorn pode ter usado isso para sugar os poderes totais da planta alquímica e com isso se tornar imortal no processo. Mas ainda, talvez ele não tenha nem contraído o Zobai e a planta o salvou disso, porque o processo de consumir a planta pode ter sido ao acaso. Ele poderia efetivamente ter esterilizado todo o seu corpo do vírus Zobai, mas fez isso às custas da planta Metallium secando com o calor do seu corpo. Esta, sem dúvidas, seria uma habilidade com uma ampla gama de usos de combate e sobrevivência muito adequado para alguém do calibre de Bjorn Netero. O fato de que o tempo se tornou irrelevante para ele e os mistérios que envolvem as suas expedições, como a doença e uma planta que supostamente concedem a imortalidade, são, sem dúvidas, dicas preciosas de por que ele vai chegar além de Netero. Legal isso, né galera? O Tocacho Joaquintina percebeu, em todos os tesouros ele colocou uma descrição, só a planta alquímica Metallium que não. E eu acho que isso aqui representa a pedra filosofal desse mundo concedendo a imortalidade. O tempo dessa espera do Bjorn de ser tão longa é um fato um tanto quanto curioso, se você for levar ao pé da letra que temos uma planta alquímica e uma doença que dá a imortalidade. Seria então ele imortal? O que você pensa sobre isso? Deixe seus comentários, suas teorias aqui, quero saber. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Deu por assistir. Pui. E até a próxima. Amém.